Agora dança, topo! É muita gente a lutar, bravo, tem Lisboa Boa, nao, nao, nao Boa, ha, ha, yo Travesque a vida, chama-la, afasta a cama Proxamana, esconda a fauna da tecana Espiritual, mal amado, cortito, mal beijado Sentido, frito, liso, perdido como tropa, rendido Com sorriso, tenho dito, torrixo, repico e torrixo Eu atago como o tribo, eu levanto o braço porque a vida começa agora Chegou a tudo aquilo, o santo que tens dentro e fora Soma alegrias, livido e tristeza Travesque a fraqueza, futaleza Aceita meu conselho, tens de ser o primeiro Tens de ser muito obrigado, pois respeitado e não te saio É fome O que é 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 Amém. 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 Amém.